Olá, meu nome é Ana Paixão, sou coordenadora de atendimento e hoje vamos falar sobre o VIP 54. Para clientes que precisam de resultados urgente, o VIP 54 é perfeito. O serviço permite que os resultados sejam liberados e até 54 minutos após a coleta. Se você necessitar dos seus resultados com urgência, é só solicitar o VIP 54 no momento do atendimento. Este serviço está disponível exclusivamente na unidade da Antônio Barreto, de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 18h30. Os exames com essa identificação têm preferência na fila de exame em nossa área técnica. O VIP 54 é gratuito. Solicite no seu próximo atendimento na Amaral Costa. Até breve!